Bom dia a todos, nós vamos dar início a esta sessão de homenagem ao professor doutor Joaquim Antero Romero de Magalhães, nosso grande historiador luso-brasileiro, suas obras têm importância também aqui entre nós e para início dessa sessão sobre Joaquim Romero de Magalhães, História e Afinidades, eu convidaria para compor a mesa a professora Maria Arminda do Nascimento Arruda, diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, o professor José Jobson de Andrade Arruda, entre nós aqui, está entre os decanos da Cátedra Jaime Cortesão, desde a sua inauguração e via teleconferência, a professora Leonor, que vai nos falar através desse sistema de Portugal. Eu passo bom dia, Leonor, boa tarde aí para... Boa tarde em Lisboa, aqui ainda um pouquinho de frio, vocês também já se despedindo do verão, caminhando já para a primavera e vamos então dar início a esta sessão. Eu passo a palavra para a abertura e para a sua reminiscência, como ela disse, da convivência com o professor Romero, a professora Maria Arminda do Nascimento Arruda. Em primeiro lugar, quero cumprimentar os presentes, muito bom dia, quero agradecer muitíssimo este convite que a Cátedra Jaime Cortesão e a professora Vera Ferline me fizeram para estar hoje aqui, neste dia importante para a história da Cátedra e dos estudos portugueses na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Na verdade, cumprimento todos os organizadores dessa homenagem, deste evento, ao consulado português, a professora Leonor, lá em Portugal, e o professor Jobson Arruda, membro dessa mesa. Não sem alguma estranheza. Quero dizer a vocês que pouco tem a falar nessa mesa. Eu vinha pensando o que uma socióloga, no meio de historiadores, poderia dizer numa sessão de historiadores. E o que mais me chama a atenção é o fato da minha convivência com os historiadores portugueses. Eu convivi com muitos e convivo ainda historiadores portugueses, não por méritos meus. Eu os conheci na medida em que o Jobson estabeleceu relações acadêmicas e profissionais e, finalmente, de amizade com eles. Então, eu tive esse privilégio de poder, ao mesmo tempo, atuar na minha área, que é das ciências sociais e, fundamentalmente, da sociologia. Depois, desenvolvi relações com sociólogos portugueses. Mas, de conviver com historiadores portugueses muito importantes. É claro que eu convivia numa condição diversa da minha convivência atual com os sociólogos portugueses. Por que diversa? Porque eu os recebia na minha casa e eles viajavam, muitos deles, conosco. E, por essa razão, eu fiquei amiga de muitos deles. Mas, do professor Joaquim Romero Magalhães, eu desenvolvi uma relação pessoal desde a primeira vez que eu o vi. E isso foi muito interessante e eu me permito contar esse evento. Eu estava começando a minha carreira, bem no início, quando o Joaquim veio almoçar na minha casa. Mas eu estava fora. Era um sábado, eu ia chegar de viagem. Eu devo ter recebido algum convite, que agora não me lembro de onde. Quando a gente começa a carreira, a gente aceita a maior parte dos convites. E ele foi almoçar na minha casa e eu não estava. Quem o recebeu foi minha mãe, o Jobson, naturalmente. E ele ficou uma tarde lá em casa. E a minha mãe é uma senhora muito ilustrada, Então, ela manteve uma conversa com ele de longo tempo. E, ao mesmo tempo, ela sempre cultivou o hábito de bem receber. Então, ela ficou amiga de muitos dos nossos amigos, porque ela estava muitas vezes na minha casa e ela tinha o maior prazer em conversar com todos eles. Bom, quando eu cheguei, ele continuava lá em casa. E, naquele dia, nós tínhamos um compromisso muito interessante. Ia ter um jantar em homenagem ao casal, a Carlos Guilherme Mota e a Adriana, na casa do crítico de teatro, o Sábado Magaldi. E nós estávamos convidados. E eu quero assinalar que o professor Carlos Guilherme Mota foi um professor e é um historiador muito importante na abertura das relações dos brasileiros com os portugueses. Ele, o professor Fernando Novaes e, finalmente, o professor Jobson, que, pelo fato de ter ocupado cargos nas instituições de pesquisa e outras instituições, teve boas condições pessoais e profissionais para aprofundar essas relações. Então, quando eu cheguei, eu o cumprimentei, eu não o conhecia, sentei um pouco para trocar algumas palavras e, na conversa, algo ele falou e falava de mulheres e eu defendi uma posição feminista, sequer sei-se bem feminista, mas uma posição de mulher. E ele riu muito e ele foi embora e ele ia conosco a esse jantar. Aí fomos buscá-lo ao hotel e eu era jovem naquele momento e eu estava bem arrumada para, afinal, um acontecimento daquele. Quando nós chegamos na casa do professor Sábado Magaldi, no Morumbi, ele me deu o braço e disse assim, eu vou dar o braço para essa minha amiga feminista. E riu muito e, desde então, nós ficamos muito amigos. Eu estive várias vezes com Joaquim Romero Magalhães aqui em Portugal. Todas as vezes que ele se encontrava comigo, ele tinha, por mim, eu percebia um grande carinho e sempre me trazia um presente, sempre presentes pessoais, um colar, um perfume, coisas muito interessantes. Ele falava assim, eu gosto de presentear as minhas amigas. A última vez que eu vi foi em Portugal, eu fui a Portugal, fui a Lisboa, mas fui ao Porto e à Coimbra. Eu estava no último ano do meu mandato de pró-reitora e ele veio de Coimbra para conversar com a gente em Lisboa e me trouxe um presente. E eu fiz uma palestra em Coimbra, ele já estava adoentado e eu fiquei surpresa quando ele chegou. Ele viajou conosco também, para a nossa casa fora de São Paulo. E uma vez ele foi sozinho comigo, porque o Joaquim, como sempre, muito apressado, já tinha ido na frente, já estava lá, e eu fui com ele no carro. E fomos conversando muito. E eu percebi que ele tinha, sim, algum incômodo em relação à viagem. Quer dizer, a paisagem rural não era uma coisa que ele apreciava particularmente. E eu me dei conta que Joaquim Romero Magalhães era um homem da urbe, era um urbano, sobretudo. Quando ele chegou comigo, ele falou assim, me dá um uísque rapidamente, se não esses ares, eu vou desmaiar. Aí eu cheguei e dei um uísque para ele. Passamos dias de convivência muito próxima, naturalmente, mas muito agradáveis. Eu conversava muito com a Joaquim e tive várias oportunidades de conversar, porque ele ia para a minha casa, comumente o Jobson tinha algumas atividades, e nessa nossa casa o Jobson ficava muito fora, e eu ficava conversando com ele longo tempo. E aí ele desenvolveu comigo essa relação e eu com ele. Ele acompanhou, eu estava começando a minha carreira, ele acompanhava toda a carreira, perguntava e demonstrava vivo interesse em relação ao que eu estava fazendo. Quando eu soube da morte Joaquim Romero Magalhães, eu fiquei muito aborrecida, muito triste. Eu comentei, inclusive, que os nossos amigos portugueses, alguns já estão se indo. E quando os amigos vão, parte da gente vai, porque a nossa memória vai. A sensação daqueles momentos de convivência ficam mais distantes, porque com os amigos que a gente não frequenta todos os dias, cada encontro é lembra daquele dia aqui, então a gente vai retecendo essa memória, essa memória conjunta. E quando as pessoas se vão, a gente não tem mais como tecer conjuntamente esse tecido fundamental para dar vida e que nos torna figuras muito especiais, que é essa da memória. Eu sempre tive um cultivo muito grande pela memória, tanto que estudei memórias. E me lembro de um momento quando analisei a obra de Jorge Andrade, que eu considero o mais importante dramaturgo brasileiro, não acho que seja Nelson Rodrigues, ainda que Nelson Rodrigues seja grande, o teatro de Nelson Rodrigues se beneficiou muito da montagem, mas como conjunto, como um cosmos, acho que Jorge Andrade é o grande dramaturgo brasileiro. E ele teve muitos problemas, porque no período em que o teatro se politizou muito no Brasil, durante o início dos anos 60, logo depois vem o golpe de Estado, porque diziam que como ele fazia um teatro da memória, ele era um passadista. E ele tem uma frase notável, ele diz que essas pessoas pensam que elas nasceram no meio de um canteiro de alface. Ninguém nasce no meio de um canteiro de alface. E é isso que os amigos fazem conosco. É essa possibilidade de construir da nossa maneira de estar no mundo. Na vida acadêmica, isso me foi facilitado, sobretudo porque, quando eu me casei, eu era muito jovem, eu entrei no meio acadêmico naturalmente. E nas minhas relações com a comunidade portuguesa, aconteceu pelo mesmo motivo. Então, não obstante eu não seja uma historiadora, estou longe de ser, eu sempre digo que os sociólogos vão à história para se libertarem rapidamente dela, porque os historiadores nos incomodam muito. a sociologia se consideram a ciência, então ela constrói tipos, ela constrói conceitos, ela quer buscar princípios de explicação, e aí vem sempre o incômodo dos historiadores que nos perguntam, quando se pensa qual é o tipo do burguês, diz, mas burguês de onde? De quando? Em que momento? Aí acaba com tudo. Então, eu sempre dou esse exemplo, acho esse exemplo muito interessante, porque um dos tipos mais bem construídos da tradição das ciências sociais, ou da sociologia, é o tipo do burguês. Tem livros e livros sobre isso, Florestan trabalha com essa tipologia para pensar a Revolução Burguesa no Brasil. Então, apesar de eu ser socióloga, eu aprendi muito com esses historiadores mais velhos do que eu, em outro momento, e eu aprendi muito com o Romero. O Romero faz muita falta para mim, pessoalmente, porque ele foi uma das pessoas, ele e outros, mas uma das pessoas que me abriram um universo acadêmico no momento no qual eu mal começava. Por vezes, estava até na graduação ainda. Estava mal começando. E aí a gente começa essa atividade que parece que não tem fim, a vida acadêmica não tem fim. Ela é muito incômoda também, porque ela nunca se está apaziguada. Eu cheguei sexta-feira à noite de uma viagem e estava sentada do lado de um não historiador, de um crítico de livro. Entre a história e a crítica da literatura, e estávamos conversando, de repente, carioca, mas que trabalha em Minas, na Federal de Minas Gerais, de repente, ele ficou assim um pouco fora, ele falou assim para mim, eu estou tentando rearticular o que eu vou falar em seguida. Aí eu falei para ele, mas que profissão é essa nossa, que nós poderíamos ter encontrado outra, que nunca nos apazigua. Essa é uma profissão que não deixa ninguém em paz. Eu aprendi muito com esses importantes historiadores maduros, com os quais eu convivi logo no início, e desde o início. E com Romero, além do mais, uma grande relação de afeto. Por essa razão, eu tomo essa oportunidade, professora Vera, que eu quero agradecer muito pessoalmente, como um momento pessoal, não só. protocolar, porque nesse momento sou a diretora da faculdade, mas pessoal, porque é o momento da reminiscência em que a gente vai retecendo toda uma história em cada momento diversa, o que foi, se vai acrescentando, enriquecendo, mas sem o qual também nós não somos nada. Muito obrigada. Muito obrigada, Romero. Muito obrigada, professora Maria Armenda, tanto por essa recordação, por essas reminiscências, esse convívio com o professor Romero, mas principalmente, muito obrigada por, mesmo nesse âmbito familiar, tem apoiado todas as iniciativas desde a década de 90, que deram origem e depois constituíram e desenvolveram a cátedra. Sem essa, digamos, recepção calorosa, contínua, da professora Maria Armenda, mesmo no âmbito doméstico, essas atividades não teriam tido o mesmo resultado. do da professora Maria Armenda. Obrigado.